E se a partir de agora você fosse obrigado a dizer nome, endereço e o porquê você quer sacar o seu dinheiro da corretora? E se a partir de agora todas tivessem que seguir essa regra? É o que aconteceu com a Coinbase, mas vamos entender melhor o que de fato está acontecendo. Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a corretora Coinbase está ingestando as regras de saque em sua plataforma como resposta a pedidos de reguladores. Por enquanto, pelo menos as mudanças ainda se limitam aos clientes da Exchange na Holanda. Conforme a Coinbase explicou num post nessa quinta-feira em seu blog, os holandeses que desejam sacar as criptomoedas compradas na corretora serão obrigados a fornecer à empresa uma série de detalhes sobre a transação e o destinatário. Entre as informações que a Coinbase exige estão o nome da pessoa que vai receber as criptomoedas, o seu endereço residencial e a razão para a transferência. A corretora ainda afirma que a partir da próxima segunda-feira será obrigatório fornecer esses dados caso os ativos sejam enviados para uma carteira que não esteja em posse do cliente. Ela também ressalta que em alguns casos poderá exigir que o usuário vincule uma Coinbase Wallet à sua conta principal para enviar criptomoedas para fora da plataforma. A nova obrigação da Coinbase, que já começa a valer na semana que vem, foi criticada por parte da comunidade cripto que considera a medida exagerada e oposta a ideia de privacidade amplamente defendida no meio cripto. Na Holanda, todas as corretoras de criptomoedas são obrigadas a ter registro do Banco Central para operar no país. E esse, por sua vez, exige tal licença para garantir que as corretoras que atuam na região estejam em conformidade com as leis de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Bom, pessoal, essa provavelmente será a realidade de grande parte das corretoras que serão escravas do Estado para poder atuar e, consequentemente, tentar assumir o controle do que fazemos. Pode até funcionar com alguns legos, mas com quem já entendeu o que as criptomoedas representam, obviamente não vai funcionar. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Não esquece de deixar o seu like e até mais.